Você já brincou de caça ao tesouro? Mas já ouviu falar, né? Nós vamos fazer um tipo de caça ao tesouro e queremos convidar você. Nos meses de março e abril, nós vamos seguir algumas pistas, deixadas pelo apóstolo João. Os primeiros três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, parecem seguir o mesmo roteiro, mas João é diferente. Ele preferiu não apenas contar a mesma história sob outro ângulo, mas revelar, não diretamente, uma face inédita do evangelho. E ele vai deixando pistas com a intenção clara de que elas sejam seguidas. É uma espécie de teste. E se realmente quiser, qualquer um que tenha um coração humilde alcançará o tesouro no final da trilha. Quer seguir essas pistas com a gente? Reserve os domingos de março e abril, das seis às sete da noite. A gente espera que essa série ajude a comunidade de língua portuguesa da região de Dallas a encontrar respostas para os seus dramas pessoais. A gente espera que você obtenha forças para encarar seus desafios. Mas, acima de tudo, a gente espera ajudá-lo, através das escrituras, a desenvolver uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo. Organize sua agenda todo domingo, das seis às sete da noite. A gente se vê aqui. Legenda Adriana Zanotto